A partir de hoje o prazo é de 15 dias para o governo escolher os setores que vão ter inscritos no PP. O decreto que regulamenta a medida provisória estabeleceu 15 dias, que será dia 22 deste mês. Tem custo na medida que o FAT é que vai entrar com os numerários para pagamento do 15%, porque a redução é de 30% e o governo pagará 15% dessa redução e o dinheiro será oriundo do FAT. Já tem uma estimativa? Então, é uma medida que reduz despesas, além de manter o emprego, porque o objetivo principal dessa medida, desse programa, é manter o emprego. Os trabalhadores continuariam com o contrato de trabalho, haveria a continuação das contribuições previdenciárias, trabalhistas, do imposto de renda. Então, a manutenção do emprego que é o fundamental. Muitos setores já procuraram o Ministério? Nós temos recebido muitos setores, consultas, querendo saber das informações e seguramente a partir do dia 22, todas elas poderão acessar a essas informações para que possam, então, tomar a iniciativa de requerer as suas inclusões no programa. O senhor pode dar pancinha para o setor de clientes? São vários, são vários os programas. Nós não temos assim especificamente, a gente não ficou de não anunciar antecipadamente. E o que foi decidido hoje? Hoje foi assinado o termo de posse do Comitê, Comitê do Programa de Proteção e Emprego. Nós temos aí um grupo de trabalho que está diariamente se reunindo, os técnicos estão elaborando as regras e as normas. Eles dispuseram aos senhores ministros até que ponto já estão esse trabalho. E até a sexta-feira nós teremos maiores informações para que a gente, no dia 21, reúna novamente o comitê, a fim de que nós possamos assinar os termos que ficarem estabelecidos. Tem alguma regra? A princípio, qualquer setor pode participar, não é? Não há limitação. Qualquer setor pode participar desde que preencha os requisitos. Já tem alguma regra que foi pré-definida? Não, ela não tem nenhuma regra definida, até porque o grupo está se reunindo. Nós só vamos definir as regras no dia 21. Por que os ministros da Fazenda e do Planejamento não vieram? Eu, o ministro, esteve presente aqui o Ministério do Planejamento. O ministro tinha um outro compromisso junto ao TSE, pelo que me informaram, da razão pela qual ele não podia estar aqui. E o Joaquim Lívia? Ele também tinha um compromisso já agendado e fez com que ele não pudesse comparecer, mas a equipe do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, participaram. Então, todos de acordo com o que está sendo encaminhado. Quer derrubar produtividade e vendas? Não vai ser um dos critérios? Os critérios estão sendo elaborados. Essa comissão está encarregada de estabelecer as normas, que serão, como eu disse, aprovadas no dia 21. Só tem que contar uma novidade para dar início agora. A novidade é a instalação do comitê. Eu acho que nós não temos, não há como você antecipar nada, porque nós não temos definições. Nós não temos, o interesse é exatamente a manutenção do emprego, o objetivo. Tem já vários setores, 10 setores já procuraram informações, não oficiais. Nós não podemos declarar uma vez que não está formalizado. Nós não podemos colocar publicamente ainda aquelas que queiram ter informações apenas. A adesão, a partir do dia 22, as empresas poderão começar a fazer adesão ao programa.